Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Prazeres de Química da equipe do Estratégia Vestibulares. Bem, antes de começar essa aulinha que você tanto espera, eu vou falar um pouco de mim, né? Quem sou eu para a gente quebrar um pouco desse gelo para, enfim, você ter uma certa intimidade, talvez. Eu sou Gabriel Prazeres, sou professor de Química, trabalho com vestibulares há aproximadamente 15 anos, né? Sou formado pela Universidade de Brasília, sou formado em bacharel e licenciatura. Bem, produzi o material para o Estratégia Escrito, você está agora visualizando esse vídeo que é um material online, que ele tem como intenção reforçar os pontos principais, perceber a partir de vídeos, comparações, analogias, coisas que muitas vezes no material escrito a gente não coloca tanto detalhe, porque deixa aqui para o tete-a-tete, né? Vamos entender assim, para que você possa compreender melhor e de forma mais reflexiva possível. Acho que esse é o grande segredo, sabe? Existe uma diferença muito grande que eu quero deixar claro já no início para você, que é memorizar e aprender. Memorizar é o decoreba. Algumas coisas na Química a gente vai ter que decorar, assim mesmo. Olha, como assim, professor, decorar? Sim, né? Você vai ter que ficar decorando o nome, vai ficar decorando o macete, decorando algumas regras, beleza. Ah, então só decorando passa no vestibular? Não. Não. Porque sua mente não é possível que você consiga decorar esse número de informações possíveis. Não é possível isso. Então você vai ter que aprender, ainda mais porque algumas questões vão cobrar essa reflexão, vão vir com alguns temas que você não está acostumado e na hora você vai ter que utilizar de conteúdos que você já tem trabalhado na sua cabeça para refletir melhor, para conseguir vencer aquela dificuldade daquela questão. Então, para isso, precisa ter um aprendizado sólido. E um aprendizado só é construído a partir de uma reflexão. Então, construa seus próprios resumos, faça suas próprias resoluções, leia materiais escritos. É claro, é sempre bom dar uma olhada no material, num vídeo que ele vai te ajudar a refletir melhor e conseguir aprender. Beleza? Tudo bem? Bem, no seu material escrito, conforme você já espera, existem inúmeras questões para o vestibular que você está aplicando, para o vestibular que você está preocupado. A química não muda tanto assim de vestibular para vestibular. Claro que tem uma certa especificidade, só que não muda tanto. Então, muitas vezes você está estudando para um determinado vestibular e consegue fazer provas para outros. Tudo bem? Então, sem mais enrolações ou mais detalhes, vamos começar a nossa aula zero. Mais uma vez, seja bem-vindo ou bem-vinda e desfrute dessa aula. Bem, na aula zero, conforme tem aí para você, nós vamos falar sobre átomo, substância e mistura. Essa aula zero, no nosso curso intensivo aqui do Estratégia, ele tem como principal preocupação te mostrar a base. A base dessa química geral de forma bem rápida. A gente está no nosso curso intensivo. Nosso curso extensivo é outro, mas deixa isso para um outro momento. Você nem vai precisar, porque você já vai conseguir sua aprovação agora, eu acredito. Então, nessa aula zero, a gente vai trabalhar pontos principais de átomo, substância e mistura. Beleza? Então, vamos lá para o próximo tópico, primeiro, que se chama Estudos Físicos da Matéria. Estados Físicos da Matéria, perdão. Estados Físicos da Matéria. Quais são os Estados Físicos da Matéria? Basicamente, na química, a gente pensa em três. No sólido, no líquido e no gasoso, conforme está representado aí para você. Bem, estado sólido, líquido e gasoso. Nos vestibulares, é exigido que você saiba o nome dessas transformações. Então, quando se transita do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa transformação se chama fusão. Simples assim, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, se chama vaporização. Uai, professor, vaporização é esse termo mesmo? Vaporização é um termo geral. Qualquer material que vai sair do líquido para o gasoso, para o estado gasoso, vai ser chamado de vapor. Bem, a vaporização ainda é dividida em outros três tópicos. Quando ela é bem lenta, mais lenta possível, gradual, que a gente chama de superficial, por camadinhas, é a evaporação. Evaporação. Outro processo que é a fervura, né? Ficar ali borbulhando, é chamado de ebulição. É quando o sistema adquire a energia para acontecer essa transição. Você vai entrar muito em detalhes nisso na aula de propriedades coligativas. Antes das propriedades coligativas, eu vou falar de ebulição, você vai ver. Bem, na vaporização, o processo mais rápido e instantâneo é chamado de calefação. Calefação. Quem nunca, né? Jogou um pouquinho de água numa panela bem quente e veio aquele barulho maravilhoso. Aquilo ali é uma calefação, uma transformação instantânea, rápida. É quando tem uma grande quantidade de energia para aquela amostra de água ali que você tinha. Tudo bem? Do processo contrário do gasoso para o líquido, tem dois nomes, liquefação e condensação. Ah, então esses dois nomes são iguais? Não. Não. Muitos livros trazem essa confusão aí. Liquefação é quando um gás se transforma em um líquido. Condensação é quando um vapor se transforma em um líquido. A diferença desses dois conceitos ainda vai ser estudado ainda no nosso curso intensivo, mas eu vou deixar claro aqui um raciocínio mais fácil para você entender. Quando eu falo de água, existe água líquida nessas condições de temperatura e pressão? Sim. Então, quando a água vai para o estado gasoso, a gente chama isso de vapor. A gente não fala, ah, estou respirando aqui um gás de água. A gente fala, estou respirando vapor de água. Tudo bem? Porque tem água no estado líquido nessas condições, nessa temperatura e pressão. Nessa temperatura e pressão, você já olhou uma poça de oxigênio? Não. Então, o oxigênio no estado gasoso nessas condições, a gente chama de gás oxigênio. Porque você nunca viu oxigênio líquido numa poça assim, nessas condições. Então, o oxigênio é chamado de gás oxigênio. Você não vê ninguém falando, ah, eu estou aqui respirando vapor de oxigênio. Tudo bem? Então, essa simplificada distinção entre gás e vapor, você já pode começar aí pensando. Claro, quando a gente chegar lá na frente, nosso curso intensivo, vou te dar uma diferenciação mais técnica em relação à conversão dos estados, em relação à pressão, à temperatura. Aguarda aí, vamos chegar lá. Bem, próximo tópico, que é a transformação do líquido para o sólido, chamado de solidificação. Beleza? Além dessas transformações, existe a transformação do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, chamado de sublimação. Sublimação é um termo que pode ser usado tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Então, resublimação, alguns autores chamam resublimação a passagem do gasoso para o sólido. Tudo bem? Normalmente, os vestibulares se aplicam à sublimação mesmo. Tranquilo? Esses são os nomes dessas transformações. E aí, agora eu apresento para você um esqueminha aí, uma ilustração, uma animação, era essa a palavra que eu estava buscando, uma animação que vai te mostrar, vai te mostrar, daqui a pouco eu te falo o que ele vai te mostrar. Olha só, nesse frasco, a agitação dessas partículas e esse termômetro aí para você. Beleza? Opa, aumentou ali a temperatura. E olha a agitação das partículas. Olha essa agitação. De repente, não está mais aquela estrutura, tem uma certa desorganização, a temperatura aumentou e aí está frenético. Agora a gente vai assistir essa animação de novo, só que eu quero fazer alguns comentários. Primeiro eu queria que você tirasse suas próprias conclusões. Então, primeiramente, observe aí que tem uma estrutura fixa, rígida. Os sólidos apresentam formas fixas e volume fixo. Eu vou pegar aqui um copo de vidro e jogo no chão, ele não vira um prato, porque ele tem uma forma fixa. Beleza? Então, o sólido tem isso. Toda estrutura tem um grau de agitação, tem uma determinada temperatura. No caso, na estrutura sólida, essa agitação fica mais compacta, as partículas ficam mais fixas. Se atende mais à vibração dessas partículas. Check? Beleza. A temperatura aumenta, então logo o grau de agitação dessas partículas nessa estrutura fixa aumenta também, conforme está representado. Aí, olha só, nesse momento atingiu essa temperatura, que é a temperatura de fusão. A fusão é a transformação do sólido para o líquido. Então, ele vai sair da estrutura fixa e vai para uma estrutura que já é variável. Ou seja, um formato fixo para um formato variável, porque as partículas agora têm uma certa liberdade de movimento. Bem, mas o volume ainda se mantém fixo para o líquido. Se eu pego 50 ml de água e jogo no chão, agora eu tenho 50 ml de água no chão. Um gênio, né? Assim, se eu tenho 50 ml de água num copinho, o formato é do copinho, mas eu tenho 50 ml de água. Se eu joguei no chão, eu ainda tenho 50 ml de água, só que agora no formato do chão. Então, perceba que líquido tem formato variável, mas o volume é o mesmo. Continuando. Aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação. Opa, por que aconteceu essas bolinhas ali que saíram? É o quê? A evaporação. Ou seja, algumas partículas saem do estado líquido e vão para o estado gasoso. Só que como estão saindo de um líquido e indo para o estado gasoso, a gente chama isso de vapor. Lembra aquilo que eu falei para você já há pouquinho. O vapor se movimenta e bate na parede do recipiente, que é chamado de pressão de vapor. Pressão de vapor é a porrada que o vapor exerce no recipiente e na superfície do líquido. O que acontece se eu for aumentar a temperatura? Eu vou formar mais vapor. Então, olha, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, porque exatamente vai evaporar mais. Faz todo sentido isso. Continuando. Foi aquecendo, 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 aquecendo. O grau de agitação foi ficando maior, maior, formando mais vapor. E, de repente, atingiu a ebulição. Olha a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nessa transformação do líquido para o gasoso, aí o gás já não tem mais formato fixo. Nenhum líquido tinha formato fixo. O gás, muito menos, porque as partículas vão estar mais agitadas. Então, o formato é variável e o volume é variável também. Se eu tenho num copinho aqui um gás e eu abro esse copo, abro essa garrafa, o gás vai se espalhar por toda essa sala e vai ter o formato dessa sala. Se eu abrir essa sala, agora ele vai se espalhar por todo o prédio. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Resumindo, vamos fazer o seguinte. Vou falar os estados físicos e você pensa em relação a formato e volume. Sólido forma volume. Líquido. Gasoso. Beleza, então provavelmente você deve ter dito. Sólido forma fixa, volume fixo. Tudo fixo. Líquido. Pensa lá no copo com água. Formato do copo. Então, forma variável, volume fixo. Gás. Tudo variável. Forma variável, volume variável. Beleza? Então, com isso, você já percebeu qual tem maior grau de energia cinética, que é a agitação das partículas. Sólido líquido ou gasoso? O gasoso. Vamos voltar naquele outro slide e a gente vai classificar em relação à absorção ou liberação de energia nesse processo. Então, olha só. Aqui, fusão. Saiu do estado de grau de agitação para uma maior mobilidade. Então, esse processo ocorre a absorção de energia. Então, é um processo, um fenômeno físico, porque não mudou a natureza da matéria, endotérmico. Do líquido para o gasoso. As partículas estão deslizando sobre as outras e vai para o estado gasoso, que é mais frenético. Então, é um processo também endotérmico. Tranquilo? Do processo, do estado gasoso para o estado líquido. Eu vou sair de um grau de agitação maior e vou para um grau de agitação menor. Então, tem que liberar essa energia. A agitação tem que diminuir. Então, esse fenômeno tem que ser exotérmico. Da mesma forma, do estado líquido para o estado sólido, esse processo é exotérmico. Do gasoso para o sólido é exotérmico também. E a transformação que ocorre do sólido para o gasoso aumenta a agitação das partículas e esse fenômeno é endotérmico. Então, a gente tem como classificar facilmente todas essas transformações aí que estão aí para você. Tudo bem? Bem, fecha aqui, sente o drama. Então, se eu estou saindo do estado sólido e vou para o estado líquido, onde a agitação das partículas é maior, onde o grau de mobilidade das partículas é maior, ou seja, elas estão mais afastadas, o que acontece com o volume? Sólido, o líquido tende a ficar mais afastado e o gasoso mais afastado ainda. Então, um líquido ocupa mais espaço do que um sólido. Certo? Certo, mais ou menos. Como assim? Nem todos os materiais, né? Principalmente a água. A água tem um fenômeno que a gente chama de comportamento anômalo da água. Provavelmente você já viu isso, né? Preciso descrever aqui qual foi a primeira forma que você viu isso, mas, sei lá, eu imagino que seja assim. Tu botou alguma coisa no congelador. Vamos supor que seja uma latinha de refrigerante. Ah, eu quero resfriar muito, vou tomar esse refrigerante que eu não vou fazer propaganda aqui. Então, vai tomar uma Coca-Cola, né, numa latinha e o colocou ali no congelador. Ah, vou assistir o jogo do Brasil. Beleza, de repente o jogo tá tão envolvente, aí o jogo tá tão envolvente que tu esquece a latinha lá. E aí, o que que acontece com a latinha? Ela fica menor? Vai, mas o estado sólido, ele não tende a ser mais compacto, então ela pra latinha não tá menor, né? Pro líquido da latinha lá tá menor, só que o gelo, não. Um caso. A água acontece uma expansão e aí provavelmente se você olhar o fundo dessa latinha, vai tá todo estufado, às vezes vai tá estourado aquela latinha. Não, ela não vai explodir, não tô falando que vai destruir o negócio, não. Ela vai tá lá estufada um pouquinho mais, enfim. Às vezes até rompe aquele lacre da lata que você empurra assim pra abrir, às vezes ele fica ali, aí estoura um pouquinho, sai um pouco de gelo ali já da Coca-Cola, entendeu? Vai estragar seu refrigerante, nem vai ser muito bom. Enfim, por que que acontece isso com a água? Os vestibulares querem saber, você quer saber e eu vou te explicar. Então olha só, volta aqui pro slide, presta atenção. Comportamento do anômulo da água. Uma coisa que acontece com a água e todos os materiais é a seguinte, quanto menor a temperatura, maior a proximidade das partículas. Menos elas vão estar agitadas. Professor, como que a água consegue ficar menos agitada e mesmo assim ocupar mais volume? Olha só, a água no estado líquido apresenta essa estrutura aqui, que eu coloquei representada pra você. Essas moléculas estão se movimentando, né? A parte positiva da molécula de água, que são os átomos de hidrogênio, se aproxima mais do oxigênio da outra molécula e esses polos vão se orientando, mas tem uma certa mobilidade. Beleza. Quando a água vai pro estado líquido, as partículas ficam mais próximas. Mas a água tem esses polos tão intensos que acontece um alinhamento entre as moléculas de água, formando uns buracos. Ó, eu coloquei aqui pra você a distância em pontinhos. Então, aqui tem quatro pontinhos, ó, tem uma distância. No gelo tem três pontinhos, ó. Então tem uma distância menor. Ou seja, as moléculas de água no estado sólido ficam mais próximas. Só que formam esses anéis hexagonais que têm espaços aqui dentro. E aí esses espaços ocupam um volume maior do que a água no estado líquido, que não tem esses espaços, ó. Visualizou? Então não é porque uma molécula de água, ah, ficou mais afastada. Não, elas ficam mais próximas, mas formam ciclos. E esses ciclos têm espaços maiores do que a água no estado líquido. Aí por isso o comportamento anômalo da água. Significa que esse volume dela é maior do que no estado líquido. Ah, em qualquer temperatura no estado sólido? Não. Olha só esse gráfico. Esse gráfico representa o comportamento anômalo da água numa faixa de temperatura de 0 a 4. Você sabe que a água pura sofre fusão ali de 0 grau Celsius. Só que no intervalo de 0 a 4 é que acontece esse comportamento anômalo da água formado por esses ciclos. Então a água vem aqui, ó, líquida. Aí aqui, ela tá sólida. Tudo bem? E nesse intervalo é que acontece esse fenômeno que eu expliquei pra você. Então não é pra qualquer temperatura. A água, quando muito resfriada, muito, 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 vamos chutar aqui só 2 Kelvin, né? Menos, ou sei lá, menos 270 graus Celsius. A temperatura vai tá aqui, ó. Vai tá lá embaixo e aí a densidade vai ser baixíssima. Tudo bem? O importante é que você tenha em mente que ocorre essa variação de densidade numa faixa de temperatura específica. Tudo bem? Tranquilo? Bem. Então, olha aqui. A gente já classificou os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Já analisou as energias dessas transformações. A gente já deu nome pra essas transformações. A gente tá avançando bem. Agora a gente vai falar. Como é que a gente caracteriza um material químico se não é possível olhar isso no microscópico? Isso é uma das coisas que os alunos mais me perguntam, né? Falam assim, ah, professor, como é que você sabe que a química existe se a gente nunca conseguiu ver? Isso é fato. Não tem microscópico pra olhar átomo, pra olhar molécula. E aí, como é que a gente sabe? Entendeu a composição desses materiais? Eu não vou te responder como que a gente sabe tudo, 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 porque a gente vai descobrir isso ao longo do nosso curso, mas eu vou te mostrar um indício experimental que você não precisa olhar no microscópico pra saber a composição. Sabe qual é? Esse tópico agora. Curva de aquecimento. Na curva de aquecimento, a gente consegue diferenciar se o material é puro ou impuro só observando as mudanças de estado e a variação dessa temperatura. Como assim? Vamos supor que eu pego água pura no estado sólido, no gelo, puro. Quando eu falo água pura, não é aquela pura lá da sua... da garrafinha, da água. Não, é água, só água, só molécula de água, H2O, que você não pode tomar, entendeu? Não pode tomar, você precisa de sais que tenha nessa água. Então, só H2O. Quando você pega o H2O puro, sólido, ou seja, ele vai estar nesse... nessa curva aqui, ó. Quando você pega aquele gelo e começa a aquecer, quando ele começar a derreter e você olhar a temperatura, vai estar em 0 graus Celsius, se a pressão for de 1 atm. Então, eu vou colocar aqui 0 graus Celsius. Ou seja, vai ter um único valor na temperatura de fusão, porque você vai continuar aquecendo e a temperatura não vai mudar. Porque ainda vai acontecer uma mudança de estado do estado... uma mudança de temperatura... Ih, travei. Volta. Ó, tá lá o gelo no estado sólido. Tô aquecendo. A temperatura não vai mudar. Por quê? Enquanto tem uma mudança de estado, a temperatura permanece constante para materiais puros. Isso foi um fenômeno observado. Isso foi uma das primeiras coisas que se visualizou, assim, nesse quesito de material puro e impuro. Você fala assim, nossa, uai, por que isso aqui tem um patamar? Ou seja, essa temperatura permanece constante numa mudança de estado. Entendeu? Essa foi uma das primeiras coisas. Sem olhar no microscópio, não tem como. Você não vê nada. Então, na verdade, o que ocorre é, enquanto tiver gelo e ele estiver ainda derretendo, a temperatura permanece constante. que a gente chama isso de temperatura de fusão ou patamar de fusão. Patamar quer dizer um único valor. Então, um único valor para fusão. Patamar de fusão. Ou só temperatura de fusão. Os vestibulares costumam dizer temperatura de fusão. Porque patamar dá uma dica, né? Fica mais fácil pra você. Entendeu? Bem, quando, aí sim, o gelo derreteu todo, ele ficou todo no estado líquido, e eu continuo aquecendo, aí sim, se ele está todo líquido, então ele vai estar aqui. Comecei a aquecer, 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 começou a ferver. Num material puro, mudou de estado do líquido para o gasoso, enquanto tiver essa mudança, a temperatura permanece constante. Patamar. Só que nesse caso, é um patamar de ebulição. Patamar de ebulição. Mudança do estado líquido para o estado gasoso, nesse caso, do líquido para vapor. Vapor, posso caracterizar como no estado gasoso. Tudo bem? Então, do líquido para o vapor, acontece isso constante. Bem, ah, professor, se eu colocar água e sal, se eu colocar água e sal, ou seja, eu vou deixar de ter só uma substância, vou ter mais de uma substância, e eu não percebo essa constância na temperatura quando está mudando de estado, que é esse gráfico de material impuro. A fusão vai começar numa temperatura, vai começar a derreter o gelinho lá, que tem o sal, e vai terminar numa outra temperatura. Ah, mas variou um pouquinho, um, dois graus Celsius. mas variou. Então, quando ocorre essa variação, chamado de intervalo ou faixa, isso caracteriza uma mistura. Então, intervalos de fusão ou faixas de fusão é quando acontece essa mudança de temperatura durante a alteração de estado, no caso do sólido para o líquido. Da mesma lógica, se for do líquido para o vapor. Se essa temperatura varia nesse intervalo aqui, então eu vou ter um intervalo ou faixa de ebulição, no caso. Isso para materiais impuros. Concluindo, o que é um material puro quando tem dois patamares? E a gente pode chamar esse material puro de substância. Olha que bonito. substância, ele só tem uma fórmula. Tem gente que fala uma substância pura. Eu acho redundância, entendeu? Porque se ele é puro, ele só tem uma fórmula, logo ele é uma substância. Entendeu? Da mesma forma, um material impuro, significa que ele é uma mistura, significa que ele tem mais de uma fórmula. Exemplo, qual é a fórmula do ser humano? Não tem. Por quê? Porque ele não é uma substância, não tem uma única fórmula, ele é uma mistura. tem água, tem sais, tem compostos orgâneos, enfim, ó, pancada de compostos. Beleza? Tranquilo? Foi assim que a química começou a caracterizar a composição de materiais, sabendo se ele só é formado de uma fórmula ou mais de uma fórmula, quando a gente começava a observar essas mudanças de temperatura desses materiais. Bem, nas provas de vestibulares, os alunos também ficam muito preocupados com a tal de mistura eutética e mistura azeotrópica que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, dica, fecha aqui, anota essa dica. Mistura eutética e mistura azeotrópica, você vai anotar mentalmente que, na verdade, elas são exceções das misturas. A maior parte das misturas tem esse gráfico que eu mostrei pra você tendo dois intervalos, entendeu? Agora, a mistura eutética e a mistura azeotrópica, elas são exceções, bem exceções mesmo, assim, sabe? Nos vestibulares, na verdade, quando cai isso é mais pra identificar, assim. Então, as misturas eutéticas e azeotrópicas, elas apresentam um patamar e um intervalo. Isso vai ser um gráfico. O outro vai ser só alteração. O que era patamar, opa, o que era patamar agora vai virar intervalo e o que era intervalo agora vai virar patamar. Entendeu? Então, enquanto uma tem um determinado patamar e outro intervalo, a outra vai ter esse patamar e esse aqui intervalo. Basta você decorar um deles que uma dessas transformações que você vai saber dos dois. Beleza? Eu vou te mostrar aí uma dica pra você decorar essas duas exceções. Vamos lá pro slidezinho. Dica que eu dou pra você, você vai pensar em mistura eutética. Ah, foi assim que eu quis, então esse é o macete, se você tem outro, você usa e o importante é se acertar a questão e é assim. Então, o macete que eu vou te dar é o seguinte, mistura eutética é o que você vai pensar. Na mistura, o que caracteriza uma mistura? Intervalo, rampinha, ou patamar, que é o degrau. Mistura eutética, intervalo. Ótimo. Já pegou aí esse bizu. Intervalo. Mistura eutética, esse é, você vai lembrar de ebulição. Então, mistura eutética tem intervalo de ebulição. Eu não falei pra você que ela tem um intervalo e tem um patamar? Se na mistura eutética eu tenho um intervalo de ebulição, então logo vai ter um patamar de fusão. Então, aqui, patamar de fusão. O que você faz? Você inverte pra mistura eutética. Se na mistura eutética eu tenho um intervalo de ebulição, então a ebulição na outra vai ser um patamar. Acabou. Então, a mistura eutética tem patamar, ou seja, temperatura de ebulição e intervalo de fusão. Escrevi aqui só pelo calor da emoção, né? Porque tá aqui, ó, pra tua, no gráfico. Beleza? Mas nem sempre o vestibular vai te dar o gráfico e falar o que que é. Às vezes ele vai só te dar o gráfico assim, ó, o que que tem? Tem patamar? Não tem? Entendeu? Então, ou às vezes ele vai te falar, sei lá, tal material forma mistura eutrópica e aí não vai ter um item lá cobrando isso. Bem, em relação aos vestibulares tem dois exemplos que vocês têm que saber, assim, não é muito comum, mas vai que cai na sua prova. Mistura eutrópica. Um exemplo de mistura eutrópica, vou botar na corzinha aqui pra ficar mais bonitinho. Um exemplo de mistura eutrópica, vou notar aqui bem em cima, você tem que decorar só esse exemplo. Decorar, sim mesmo. é água, água e etanol. Água e etanol formam uma mistura eutrópica. Quando a gente pega o etanol e aquece ele, a gente consegue separar no máximo 96% do etanol, porque os 4% ele foi arrastando, chamado por arraste a vapor, por causa da interação do etanol com a água por ligações de hidrogênio, que a gente vai ver isso lá no futuro. mistura eutética. Um exemplo, são ligas metálicas. Algumas ligas metálicas. Algumas ligas metálicas. Não são todos. Vou colocar aqui um asterisco. Um exemplo, solda. Ligas de chumbo. Apresentam ali essas misturas eutéticas, ou seja, temperatura de fusão constante. Beleza? Pegou aí? Bem, então olha pra cá. Nosso próximo tópico é uma caracterização já microscópica, quando eu falo microscópico na química, não significa que a gente olhou lá, é no imaginário, entendeu? Mas não o imaginário, assim, ah, eu imagino. Não, é no universo do invisível, que a gente não consegue ver, mas a gente tem dados para afirmar aqui. Então a gente vai começar a caracterizar agora os materiais puros e impuros em relação à composição e à característica visual deles. A composição mesmo, você vai fechar a partir desses gráficos de patamar, de faixa e tal. a composição visual, ou seja, o número de fases que você visualiza isso. Por exemplo, essa camisa preta aqui, só esse lado, ele tem um único aspecto, uma única fase. Se eu olhar pra cá, ele já é preto, aqui já tem branco, aqui já tem um verdinho, tá vendo aí? Olha que bonito. Então aqui ele teria três aspectos, três fases. A gente vai começar a classificar agora os materiais puros e impuros em relação ao seu aspecto, mais de uma fase ou não, beleza? Vamos lá. Bem, então a gente tem um material. Material é um termo científico pra trem, negócio, treco, quando você não sabe a composição daquilo. Eu não posso falar pra você, ah, é porque a substância dessa camisa, você não sabe a composição, é uma substância mesmo? Uma substância? Tem uma fórmula nessa camisa? Ou é uma mistura? Não sei, eu só queria falar dessa camisa, da matéria dele. Então é material ou sistema. Eu posso falar, ah, o sistema dessa camisa e tal. Mas material é o termo que normalmente os vestibulares mais utilizam. Então material é quando você não sabe a composição e quer falar daquele trem, aquele negócio. Então a gente chama material, beleza? Material, ele pode ser classificado em dois tipos. Ele pode ser um material homogêneo ou material heterogêneo. Homogêneo, genia, tem a ver com aspecto. Homo igual, então é quando tem um único aspecto. Uma única fase. Simples assim. Um material homogêneo, ele pode ser tanto uma substância quanto uma mistura. Já um material heterogêneo, hétero, mais de um, não é? E genia aspecto, então quando tem dois ou mais fases. E o material heterogêneo, ele pode ser uma mistura ou uma substância assim também. Bem, um detalhe aqui para você. Quando se fala de aspecto, tudo bem? Aspecto, fase, é o que a gente consegue ver no microscópico comum. Você pega a água, coloca no microscópico comum, você vai ver o mesmo que você está vendo a olho, nada lá, encolou o olho. Você pega um óleo, óleo, azeite, pega lá o azeite, óleo no microscópio, você vai ver a mesma coisa que você está vendo a olho nu, não vai ver muito aspecto. Mas alguns materiais têm diferenças, entendeu? Você pega o leite, por exemplo, leite, sem ser desnatado, ele normal, integral, bonitinho, lá da vaca, enfim. Pegou o leite, olhou no microscópico, você não vê o mesmo que a olho nu. A olho nu, ele lá, todo branco. Quando você olha no microscópico, ele vai estar com um fundo branco e cheio de bolinhas, bolhas mesmo, plop, plop, amareladas, que é a gordura. Ah, então esse material, ele é homogêneo ou heterogêneo? Para não ficar nessa loucura, a química classifica isso em relação ao microscópio. Uai, professor, mas eu não tenho microscópio em casa, como é que eu vou ficar sabendo a composição desses materiais que tem lá, em relação ao aspecto visual? Então, por isso que eu vou te dar esse bisu. Tem dois materiais que parecem homogêneos e não são. Tudo bem? Um deles, eu já te falei, é o leite e o outro é o sangue. Nos vestibulares, eles entendem que você já viu isso no microscópio em algum momento na sua escola. Entendeu? Eles acham que eles, enfim, esqueceram qual país que eles estão. Enfim. Mas, você já tem que ter noção que tanto o leite quanto o sangue tem aspectos heterogêneos quando olhado no microscópio. o leite é branco com as bolinhas amarelas e o sangue vermelho com as bolinhas mais vermelhas escuras, as hemácias. Isso no microscópio comum, no microscópio eletrônico, aí dá pra ver muito mais coisa em relação ao sangue. Tudo bem? Esses são os dois materiais. Esses dois materiais, por não serem homogêneos, não são classificados como soluções. Beleza? Esses dois materiais são classificados como misturas e futuramente a gente até vai falar enriquecer essa discussão com coloide. Por exemplo, eu falei pra você que tem três estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. E a gelatina? Ela é sólida? Ela é líquida? Ela é um coloide. Deixa essa curiosidade aí e a gente volta lá na nossa aulinha. Lá, provavelmente, na aulinha de soluções. Claro, faz todo sentido. Antes de falar de soluções, eu vou descaracterizar e diferenciar o que é um coloide, solução. Esse curso vai ser top. Bem, olha pra cá, volta. Material homogêneo, ele pode ser uma substância ou uma mistura. Ou seja, olhou um trem e ele só tem um aspecto, ele pode ser tanto formado por uma fórmula ou mais de uma fórmula. Ele pode ser a água líquida, por exemplo, só tem uma fórmula. Ou ele pode ter mais de uma fórmula e eles são missíveis. ou seja, se dissolvem, formam um sistema homogêneo. Agora, um material heterogêneo significa que ele tem mais de um aspecto, ele também pode ser formado por uma única fórmula ou mais de uma fórmula. Então, pelo fato de você ter olhado um aspecto diferente, você não pode caracterizar que ele é formado por substâncias diferentes. Não. No material heterogêneo, água e óleo, eu tenho materiais diferentes, ou seja, substâncias diferentes. Então, eu tenho uma mistura e eles são imissíveis. Eles não se dissolvem. E substância, eu tenho água e gelo. Ou seja, água e gelo tem a mesma fórmula. Nesse sistema, só tem uma fórmula, mas tem mais de um aspecto, que é o aspecto sólido do gelo, que você consegue ver lá. Ah, eu tenho uma porção sólida aqui, o gelinho flutuando. Então, eu tenho uma fase e eu tenho uma outra fase na água líquida. Tenho mais de uma fase. Ou seja, esse material seria bifásico, duas fases. Tudo bem? Essa é a primeira classificação. Agora, a gente vai classificar em relação ao número de fases e componentes de cada um desses exemplos que eu vou listar para você. Falei para você o copo com gelo. Considerando só o sistema líquido e o gelo que está aí dentro, ou seja, desconsiderando o gás, como é que eu iria classificar em relação ao número de fases? Quantas fases eu tenho aqui? Duas. Então, eu falo que esse material é bifásico. Quantos componentes? Bem, a água é um componente, gelo é o mesmo componente, só está em estado diferente. Então, eu tenho um componente. Classificação, esse sistema ou esse material é uma substância, só é formado por uma única forma. Se eu tivesse água líquida, sal de cozinha dissolvido e areia, quantas fases eu tenho? Visualiza, eu tenho água líquida, dissolvi o sal, então só tem um aspecto, e eu tenho areia. Quando o vestibular te falar areia, assim, você vai pensar em um único aspecto. Ah, professor, mas a areia tem um pontinho amarelo com marrom, com preto, com cinza. Não, a questão não falou isso para você. Então, você vai pensar a areia como um único componente e um único aspecto. Se for necessário uma classificação melhor dessa areia, vai ter algum texto de apoio caracterizando o número de fases dessa areia. Tudo bem? Então, grava essa dica aí. Então, aí eu tenho quantas fases? Bem, a água, o sal está dissolvido e a areia. Então, eu tenho duas fases. Esse material é bifásico. quantos componentes? Eu tenho a água, um componente. Dissolvi o sal, segundo componente, terceiro, a areia. Eu tenho três componentes. E esse material aí é substância ou é uma mistura? É uma mistura. homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea, porque vai ter mais de um aspecto. Beleza? Terceiro exemplo, eu tenho água líquida, gelo, óleo e vapor de água. Quantas fases? Tempo. Água líquida, então, um componente, uma fase. Gelo, flutuou. Já vou conseguir identificar a separação dessas fases. Então, duas. Óleo, não se dissolve na água nem no gelo. Três. Vapor de água. Bem, o vapor de água vai ficar aqui em cima. Então, eu tenho quatro fases. Beleza? Quatro fases. Ele é tetrafásico ou acima de três fases, é chamado de polifásico. Entendeu? Tetrafásico. Bem, quantos componentes? Eu tenho água líquida, eu tenho gelo, que é um componente diferente, ou eu tenho água líquida, eu tenho gelo, que é o mesmo componente, então, eu tenho um óleo, que é um outro componente, dois, e eu tenho vapor de água, que é a água também. Então, nesse caso, eu tenho dois componentes, porque a água líquida, gelo e vapor, tudo formado por a mesma fórmula, que é H2O. O óleo, uma outra fórmula, então, por isso, eu tenho dois componentes, duas formas. Classificação desse sistema, ele é formado por uma única fórmula? Não, por causa do óleo. Então, ela é uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Uma mistura heterogênea. A gente viu que tem aí quatro fases. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Essa primeira aula aqui, só contar a fase, ver aspecto, é bem tranquilo aqui pra você. Bem, agora, a gente vai pra classificação microscópica mesmo, de imaginar como é que é a classificação de um material sabendo a fórmula de cada um. Beleza? Então, olha só esse sistema aqui pra você. Olha esse sistema aí. Esse sistema, ele tem grupinhos. Tá vendo? Tem esse grupinho, tem esse grupinho, tem esse grupinho, esse grupinho, esse grupinho. Esse grupinho de bolinhas, essas bolinhas representam os átomos, e esses grupinhos de bolinhas, eu quero que você chame isso de moléculas. A gente vai definir esse termo molécula melhor lá em ligação, molécula tem a ver com ligação covalente entre átomos, mas inicialmente, nessa aula aqui de química geral, vou facilitar pra você, eu quero que você chame isso de molécula, ou seja, esse aglomerado de átomos. Beleza? Bem, esses grupinhos, eles estão todos ligados? Não. Então a gente contou grupinhos separados. Quantos grupos? Um, dois, três, quatro, cinco. Então esse sistema tem cinco moléculas. Tudo bem? Cinco moléculas. Agora se eu pergunto pra você, quantas substâncias? Substância, inicialmente, eu quero que você pense como unidade de repetição. O que que eu peguei e fui dando ctrl-c, ctrl-v e montando no sistema? Quantas unidades de repetição? Duas. Só com isso aí, se eu der um ctrl-c, ctrl-v, eu continuo montando o sistema. Então significa que esse sistema tem duas substâncias. Se tem uma ou mais substâncias, então esse sistema ele é classificado como uma mistura. Homogêneo ou heterogêneo? Não, isso não dá pra dizer, porque essa classificação é microscópica. Homogêneo ou heterogêneo teria que ser fornecido o número de fases que tem ali. Ah, só tem uma fase, duas fases, três fases. Beleza? Então deixa isso pra lá. Beleza. Vou classificar na substância. Essa substância aqui, ela é formada por átomos iguais ou diferentes? Iguais. Então quando uma substância é formada por átomos iguais, ela é chamada de substância simples. as bolinhas são todas idênticas e essa aqui também é uma substância simples. Ou seja, formada pelo mesmo tipo de bolinha. Esse tipo de bolinha, esse tipo de átomo a gente vai chamar de elemento químico. Boa! Nesse sistema eu tenho quantos tipos de átomo? Ou seja, quantos elementos químicos? Uai, só tem bolinha azul, então eu só tenho um elemento químico. simples assim. E nesse sistema eu tenho quantos átomos? Um átomo seria bolinha. Então eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 átomos. Tranquilo? Então a partir dessas representações microscópicas eu posso classificar se ele é uma mistura ou se não é uma mistura. Ou seja, se é uma mistura ou se é uma substância. A quantidade de moléculas, a quantidade de átomos, a quantidade de elementos químicos. Beleza? Vamos fazer tudo isso para esses outros exemplos que eu vou colocar aqui para você. Olha para esse sistema aí. É substância ou mistura? Os grupos são iguais ou diferentes? São iguais, né? Então eu tenho uma única unidade de repetição. Então isso classifica uma substância. essa substância ela é formada por átomos iguais ou diferentes? Diferentes. Então essa substância é chamada de substância composta. Beleza? Porque eu tenho dois elementos químicos aí. Tá. Quantas moléculas? Quantas moléculas? Isso mesmo. Cinco moléculas. Pode falar aí que eu discuto. Cinco moléculas. Tem um quantos elementos químicos? Elemento químico é tipo de bolinha. Quantos? Dois. Dois elementos químicos. Tranquilo? Beleza. Quantos átomos? Quantas bolinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez átomos. Tranquilo? Bem, vamos lá. Próximo sistema. Esse aqui. Substância ou mistura? Quantas unidades de repetição? Essa unidade de repetição e essa. Então isso aqui é uma mistura. Essa mistura tem quantas unidades de repetição? Duas. Então eu tenho duas substâncias. Cada substância é uma substância simples. Tenho quantas moléculas? Quantos grupos de átomos aí? Nenhuma. Boa. Zero moléculas. Nenhuma molécula. Não tem molécula. Entendeu? Bem, quantos átomos? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco átomos. Quantos elementos químicos? Dois elementos químicos. Dois tipos de bolinha. Entendeu? Tem autor até que considera que esse átomo aí é uma molécula. Entendeu? Porque ele é uma molécula monoatômica. Ó. A gente fala vestibular não pensa nisso não. Entendeu? Se no vestibular tu pensa que um gás nobre é formado de molécula vai errar muita coisa. Um gás nobre ou seja ele é formado por átomos isolados. Átomos. Não vai falar que um gás nobre é formado por molécula. Entendeu? Tem autor que fala isso? Tem alguns livros? Mas não vai por isso não. Vai errar muita coisa no vestibular. se você encontrar numa questão de vestibular um texto pedindo pra você considerar esse critério que eu nunca vi. Entendeu? Eu tô falando se aí sim você vai pensar. Enquanto não tiver isso desiste dessa ideia aí. Então um átomo é um átomo. Mais de um átomo juntinho formado por ligações covalentes moléculas. Beleza? Continuando o último exemplo. Aí ó. Substância mistura. Então aqui eu tenho quantas unidades de repetição? Uma. Duas. Três. Então é uma mistura. Beleza? Tenho quantas substâncias? Uma mistura de três substâncias. Então três substâncias. Quantas moléculas? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco moléculas. Cinco moléculas. Quantos átomos? Ah, Jesus. Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze. Perdi. Três, seis, nove. Isso mesmo. Treze átomos. Quantos elementos químicos? Dois elementos químicos. Então, você já sabe contar em relação a essas composições. Professor, isso é importante? Sim. Juro pra tu que isso é cobrado nos vestibulares. e você vai ver quando você for fazer questões de vestibulares. Você vai falar e não é mesmo? Né? Que tava pedindo pra contar a bolinha? Né, meu filho? Normalmente em questões objetivas. Nunca vi questões desse tipo nas discursivas, não. Discursiva é mais puxadinha pra quem realmente tá preparado aí. Objetiva, isso aí já cai. Bem, próximo tópico. Rapidamente, alotropia. Olha aqui. Alotropia. Alotropia é bem um detalhe sobre substâncias simples. Tá bem? Então, presta muita atenção no que eu vou te falar. Olha só como é que seu conteúdo de química aí, sua compreensão de química tem a ver com aquela reflexão, aprendizado, já te disse. Já vai conseguir construir na sua cabeça. Alotropia ocorre quando um elemento químico forma substâncias simples diferentes. vou falar de novo pra você refletir. Quando um elemento químico forma substâncias simples diferentes. O que é substância simples? Formado por um único elemento químico. Então, quando eu tenho um elemento químico que vai formar substâncias formadas por ele mesmo diferentes, isso é alotropia. Entendeu? Um exemplo bem clássico, vou te mostrar agora, começar falando por ele. Tá aí, quando um elemento químico formam substâncias simples distintas, acabei de falar pra você, e esse exemplo é o carbono. Carbono. Quais são os materiais da natureza que são formados por carbono? Diamante. Diamante tem átomos de carbono organizados numa estrutura bem compacta que é, vou colocar aqui embaixo pra você que é melhor, cada átomo de carbono está cercado por outros átomos, por outros quatro átomos de carbono numa estrutura tetraédrica. Ele é bem compacto, bem rígido, então forma uma estrutura bem dura. O carbono, só átomos de carbono também formam outro material que você já conhece, chamado de grafite. O grafite forma uns ciclos, conforme está ilustrado ali pra você, eu vou deixar aqui mais nítido, formam ciclos, anéis hexagonais de átomos de carbono e ao formar essas placas, que são esses anéis hexagonais, isso permite que a gente consiga cortar o grafite. Você vai escrever lá e ele quebra, porque exatamente tem uma placa uma sobre a outra. E uma informação importantíssima que você precisa saber e vai fazer um pouco mais de sentido lá na frente, é que o grafite ele tem elétrons pi conjugados e esses elétrons conjugados, esses elétrons pi é que permitem que o grafite possa conduzir corrente elétrica. Por que que isso é importante? O grafite ele é utilizado pra conduzir corrente elétrica quando você não quer que ele sofra oxidação ou redução, não participe da reação. A gente vai chamar isso de eletrodo inerte. Então, lá na frente a gente vai falar de eletrólise, a gente vai falar de pilha, a gente vai falar de galvanoplastia e tudo isso, volta e meia a gente vai precisar utilizar um eletrodo inerte. Ou seja, vou precisar conduzir corrente elétrica que eu não quero que tenha participação desse material que vai estar ali conduzindo a corrente elétrica mergulhada na solução. Aí eu vou utilizar grafite, por exemplo. Então, o grafite conduz corrente elétrica. Beleza? Só que a reatividade dele é bem menor comparado com os metais nessas reações de óxirredução. E outra forma também encontrada por Bülkenmeistenfühler, esse é o nome do cara que produziu um material chamado de fullereno, a partir do sobrenome dele, que é essa estrutura. O fullereno tem vários tipos. Esse fullereno é o futeboleno. Essas estruturas de fullereno são utilizadas muito em nanotecnologias, várias pesquisas pensando em como é que a gente pode colocar medicamentos dentro dessas estruturas para que eles possam ser orientados por campos magnéticos até chegar em um determinado local no seu corpo, enfim. Então, você só precisa saber que o carbono pode ser encontrado em substâncias simples diferentes e o nome disso é alotropia. Então, esses são os três alótropos para o carbono. Vou colocar aqui no slide para você só para você tirar um print aí depois desses outros três exemplos de formas alotrópicas. Você tem o oxigênio, você tem o enxofre e você tem o fósforo. Todos eles aí têm formas alotrópicas, ou seja, substâncias sempre diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Beleza? Bem, disso, o que o vestibular às vezes pede para você é que você saiba qual é a forma mais estável, ou seja, o estado de menor energia para essas substâncias simples e aí eu vou deixar claro para você qual é o mais estável. Oxigênio e ozônio, é só você pensar qual é o mais abundante. Então, no caso, o O2 é o mais estável aí em relação é o mais estável. O rômbico é o mais estável do que o enxofre monoclínico e o fósforo tem o fósforo vermelho como o mais estável. Então, esse é um outro decorebo que às vezes os vestibulares pedem. Quando um vestibular apresenta o delta H, que é a energia, aí você vai ver lá quem tem menor energia logo é o mais estável. Tudo bem? Essa é a primeira partezinha aí da nossa aula e agora eu vou testar um pouco desses conhecimentos que eu te dei com algumas questõezinhas. Então, segura aí as questõezinhas. Você que está preocupado com a Unesp, o vestibular da Unesp, como que a Unesp já cobrou questões que envolvem esses conteúdos que eu acabei de ensinar para você? Beleza? Quer saber como? Presta atenção aqui. Bem, Unesp 2012. Na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de uma formulação e purificada. Para verificar a eficiência da purificação, um termômetro foi colocado em um tubo de ensaio contendo uma amostra da substância derretida a um ADM. Eu vou grifar. Eu gosto sempre de, ao ler uma questão, já grifar uma informação que provavelmente eu vou precisar voltar no texto. Entendeu? Em termos teóricos, coisas do tipo. Eu evito ficar grifando informações que eu já aceito. Olha, lendo o texto sobre a água. A fórmula da água é dois ordens. Não preciso grifar aquilo para voltar no texto. Entendeu? Voltando. durante o resfriamento e até que a amostra tenha se solidificado completamente. Então ela saiu do estado líquido e foi para o estado sólido completamente. Foram lidas as temperaturas em intervalos regulares. Com esses dados foi traçada a curva de resfriamento, um gráfico que mostra a variação de temperatura em função do tempo a 1 ATM. O gráfico que corresponde à curva de resfriamento da substância pura, substância pura eu não gosto desse termo pura, substância pura, entendeu? É redundante. Mas o que a questão está indicando? Está dando na sua cara, entendeu? Tipo, substância pura, só tem uma forma, sabe? É para ficar bem esperto ali. Então tem esses gráficos. Ele está falando de um resfriamento com mudança de estado físico. E ele é uma substância. Num gráfico de resfriamento de uma substância, o que você tem? Resfriamento, a temperatura está diminuindo. Tchan! Beleza, tem uma mudança de estado, então tem uma mudança de inclinação. Essa mudança de inclinação ainda vai ser um intervalo ou vai ser um patamar? Se é uma substância, então é um patamar. Falou que solidificou por completo, então ainda vem resfriando. O único gráfico que tem essa característica é o item C, então questãozinha rápida e certeira. Beleza? Próximo. Próxima questão. Aí está aí a resposta tem C. Próxima questão, Unesp 2010. A alquimia subterrânea transforma a mina de carvão em mina de hidrogênio. Em uma área de mineração de carvão localizada no sul da Polônia, um grupo de cientistas está usando uma mina de carvão para avaliar experimentalmente um método alternativo para a produção de energia limpa e assim oferecer uma utilização para pequenos depósitos de carvão ou minas exauridas que são tradicionalmente deixadas de lado representando passivos ambientais. É lá. Na teoria e no laboratório a injeção de oxigênio e vapor no carvão resulta na produção de hidrogênio. No processo o oxigênio líquido é colocado em um reservatório especial localizado nas galerias da mina de carvão onde se transforma em oxigênio gasoso começando o processo denominado de gaseificação de carvão. A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física em doeso e classificar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, oxigênio, vou só representar aqui para você, o oxigênio líquido indo para o oxigênio gasoso. Então, isso é uma transformação física, não teve mudança da fórmula, beleza? Ele até disse aqui. Beleza, pensa no grau de agitação, líquido e gasoso. Qual tem mais agitação, ou seja, energia cinética? O líquido ou o gasoso? O gasoso. Então, vou estar saindo do lado das partículas que estão agitadas, deslizando umas sobre as outras para um estado frenético super agitado. Então, essa energia vai aumentar. Se essa energia vai aumentar, então, ele vai ter que absorver. Para eu sair do estado menos agitado para um estado mais agitado, eu tenho que aumentar essa energia. então, tem que absorver. Se tem que absorver, então, esse processo ele é endotérmico. Que é endo, para dentro. Tem que absorver essa energia. Qual o nome dessa transformação? Do líquido para gasoso. Qual o nome dessa transformação? Beleza, é a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. A vaporização ainda pode ser lenta, fervendo lá, que é a ebulição e diretão, que é a calefação. Nesse caso aí, a gente tem processos endotérmicos. Só tem essas duas opções. Liquefação é o processo contrário do gás para o líquido e ele quer do líquido para o gás. Então, considerou que aconteceu uma passagem gradual aí. Não teve uma fervura no sistema e nem instantânea. Então, aconteceu uma evaporação. Então, a resposta aí tem D de dado. Essas foram as duas questõezinhas que já caíram do Unesp nesse conteúdo aí que eu já forneci para você. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula zero, átomo, substância e mistura, parte 1. E eu queria aqui deixar o meu muito obrigado por você ter visualizado essa aula, ter interagido, entender assim, um pouco comigo. é a nossa primeira videoaula, é o nosso curso intensivo, então são muitas videoaulas e eu queria deixar claro o seguinte, o videoaula, ele tem alguns pontos importantes, mas nada supera o seu material escrito. No PDF, por mais que seja um material para um processo intensivo de aprendizado, seja, dá uma revisada, dá uma acelerada, dá uma melhorada, ainda tem muito mais detalhes do que uma videoaula. Tudo bem? É claro que numa videoaula se destaca uma parte didática, a ênfase, uma noçãozinha melhor ali na questão da ideia que eu vou juntar com a outra, de uma problematização de uma questão, sim, mas um PDF maravilhoso. E aí eu queria deixar claro o seguinte, esse curso, ele se aplica a diferentes estratégias, entendeu? Para você, aluno que está fazendo o terceiro ano, mas está sentindo falta de um complemento na aula, sabe? Está sentindo falta de dar uma melhorada, você quer mais questões daquele vestibular porque o seu professor não trabalhou em determinado assunto, esse curso é para você. Esse curso é para você também que está quase ali, passando, sabe? E acha que está perdendo muito tempo para assistir uma aula que você prefere mais estar em casa estudando, esse curso é para você também. E esse curso é para você que acordou agora, que de repente pensou assim, cara, quer saber? eu vou fazer vestibular, mas eu já estou no meio do ano, então esse curso é para você também e eu vou acreditar que em seis meses, meu filho, você vai dar conta de resolver um vestibular que se precisava passar um, dois anos, eu realmente vou estar aqui, totalmente disposto a te ajudar. Então, estou divulgando o material no videoaula que você está assistindo agora, tem o PDF, tem a parte que você pode entrar em contato comigo no portal de dúvidas, não tem problema, entra em contato comigo, eu te direciono qual é a melhor estratégia para você, às vezes você vai estar fazendo um curso que você nem está muito preocupado em acertar tudo de química, isso às vezes acontece, então a gente pode, foca ali nos pontos mais importantes e aí vamos rezar para isso aqui cair, aquilo ali no outro, às vezes vai, eu estou aqui para te ajudar no que for necessário, essa é a minha função e é isso que realmente eu gosto de fazer. então eu queria também convidar você a participar lá das minhas redes sociais, aqui minhas duas redes sociais principais que é o Instagram Professor Prazeres, arroba Professor Prazeres e o YouTube Professor Prazeres. No Instagram eu coloco textos e esses textos têm uma ideia de complementar e muitas vezes aplicar a química no seu dia a dia. Para quê? Para além da aplicação dos conteúdos de química no seu dia a dia, numa conversa que você vai ter com os amigos, família, enfim, de coisas que você já pensou e também para propiciar um maior aprendizado, porque quando um aprendizado ele é significativo, ele faz sentido na sua vida, nossa, aí é que você vai aprender mesmo, entendeu? Então lá também tem esqueminhas de vestibulares, estatísticas de alguns vestibulares, então assim, vale a pena conferir. no YouTube eu trago para você alguns vídeos, seja de resolução de alguns vestibulares, seja algumas videoaulas gratuitas, seja alguns tópicos específicos, videozinhos curtos, ah, eu quero comentar sobre essa aplicação aqui, entendeu? Ah, eu quero resolver essa questão porque eu quero resolver essa questão em 20 minutos aqui, bem minuciosa, enfim, vai estar lá para você. Ah, eu quero comentar sobre um método de separação específica, então, vou colocar lá para você. Então tá aí as minhas redes sociais. Tudo bem? Então eu queria deixar aqui mais uma vez meu muitíssimo obrigado por você ter visualizado esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Até mais!